Moça Pronto pra te entregar Moça Moça, eu te prometo Me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Quero, eu quero, eu quero Ai, me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Morrer Moça Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Morrer de amor Moça Dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Tudo em minhas mãos Eu quero me emolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero, ai, me emolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Quero me emolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero Eu quero Me emolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor Eu quero teus cabelos Eu quero teus cabelos Eu quero teus cabelos